De madrugada na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando o meu peru, eu com o dedinho no grelho dela Eu com o dedinho no grelho dela Tá na hora de fuder, mas decide aí pra mim Decide aí pra mim Na pele não Ai que tu sabe Na moral, você que sabe No pelo sim Na pele não No pelo sim Na pele não Ai que tu sabe No pelo sim Na hora da foda é varas bonecas Que quer confundir o magrinho Na hora da foda é varas bonecas Que quer confundir o magrinho Escolhe aí No pelo sim Resolve aí Na pele não Escolhe aí No pelo sim Resolve aí Na pele não Final de semana é baile de favela Mãe dela não sabe de porra nenhuma E caralho novinha maluca Nem precisou de pedir ela vem por cima da piroca Vai deslizando caixota Aproveita agora Aproveita agora Aproveita agora Aproveita agora Nego No pelo sim Nego 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 Eu sou por Deus, hein, Marek?